E nós vamos continuando nosso programa falando sobre moda e esses aplausos é para a elegância da Carmen Piscine que está aqui já com um lindo look da sua TVZ, tudo bem Carmen? Tudo bom, boa tarde, que bom estar aqui com vocês novamente, espero que vocês gostem do que eu trouxe para apresentar para vocês. Nós pedimos para que a Carmen também selecionasse seis looks, seis opções da nova coleção Primavera Verão e só pelo visual da Carmen a gente já imagina, a coleção deve estar linda, leve, bem, bem primaveril. Está maravilhosa, nós fizemos nosso catálogo em Israel, aquela cor do Mediterrâneo, então vocês imaginam que vem muito azul, a nossa alfaiataria que é muito forte, nós brincamos bastante com as cores, que agora as cores estão bem misturadas, o pink, o azul, o laranja vem muito forte na nossa coleção também, a nossa camisaria que vocês já conhecem, e lógico, festa também. Então eu espero que vocês gostem, eu selecionei o que eu achei mais interessante, que eu sei que vocês gostam e espero que vocês apreciem. A coleção já está na loja do Shopping Tamboré e vocês assim, lembrem-se, desde o momento que você quer uma roupa mais descontraída, até o seu momento festa, você encontra diversas opções. A coleção, eu tenho certeza que vai agradar a todas as nossas amigas que estão aqui hoje nesse nosso almoço, com as estrelas e você aí de casa também. Então vamos lá, na Passarela, coleção TVZ. A coleção, eu tenho certeza que vai agradar a todas as nossas amigas que estão aqui hoje em dia. A coleção, eu tenho certeza que vai agradar a todas as amigas que estão aqui hoje em dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri